Fala doutor, o teu pé se coça desesperadamente? Então vem comigo nesse vídeo que eu vou te mostrar as três formas que você pode utilizar para sanar com essa coceira instantaneamente. Eu sou Thaisi Brown, eu sou médica veterinária e experta em alergia animal e nesse conteúdo aqui eu vou te mostrar informações que vão te afastar das crises e te aproximar do controle. Se você quer de verdade estar na protagonista da vida do seu alérgico e entender o que você precisa fazer sem ter que esperar outras pessoas resolverem isso para você, então vem comigo. Esse quadro se chama A Hora do Alérgico Doutor e é o momento onde eu vou te mostrar o passo a passo do que é o processo de controle e o que é a jornada de controle de crises saudável, independente do grau de crise. Bom, antes da gente começar nesses três milagreiros aí que vão fazer o teu animal sanar essas coceiras enlouquecidas, eu tenho que te explicar o processo como um todo, tenho que explicar o contexto, né? Não dá pra gente simplesmente chegar a passar isso, aplicar isso porque primeiro não é assim que funciona. Você vai ver em outros vídeos aqui no meu canal que não é só o produto, não é mágica, tem um método. Então vamos entender o contexto. Não tem uma, ah, ele se coça porque ele se coça, não existe isso. A gente tem tipos de coceira, a gente tem motivações dessa coceira estar acontecendo. E eu trouxe três delas que são muito frequentes na rotina da maioria das pessoas, das que têm animais alérgicos, né? Então quais são os tipos de coceira, Thaís, e que vem atormentando aí a rotina de uma galera? O tipo 1 de coceira é a coceira alérgica. É a coceira que vai provocar um processo inflamatório em paralelo. Ou as intolerâncias, elas vão provocar um processo inflamatório em paralelo. Então esse é um tipo de coceira que a gente pode visualizar em animais e é o que a maioria, se não todos os tutores, estão olhando só pra ela. Ai, alergia, alergia, alergia isso, alergia assado, alergia cozido, e só foca na pele, 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 produto, 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 produto. Por quê? Porque a mentalidade tá lá. Tem pouca informação sobre o que é a alergia, então foca em pouca coisa. Então esse é o primeiro tipo, é o que a maioria tá amarrado. E não é apenas. Então vem aí o nosso segundo tipo de coceira, que é a coceira psicológica. Sim, é verdade. Tem, eu sei que tem profissional que fala, ah, isso é mania, ah, isso é coisa da cabeça. Ah, sim, é real. Os nossos animais, eles não sabem gerir as próprias emoções, eles absorvem emoções dos tutores e eles não conseguem drenar isso e não conseguem entender o que fazer com essa vibração, com essa energia de ansiedade, de estresse, de aflições, de medos, de angústias, de remorso. Então eles vão, ó, absorvendo, absorvendo, absorvendo. Quando tu vê, tá, estoura. Às vezes é engatilhado pela perda de uma pessoa, da perda de um outro animal, a mudança de uma casa, a mudança de uma cidade. Enfim, a gente mexe em padrões da rotina desse animal. Então, com isso, a gente acaba tendo um engatilhamento da coceira. Então é um sintoma, ele costuma acontecer também por conta de processos psicológicos. Então esse é o segundo tipo da coceira. Só de você perceber o que eu falei anteriormente, por agora já dá pra ver que as coisas são diferentes, a gente se cuidar, né? Se você tem uma coceira psicológica, será realmente que o engatilhamento dela é você ficar aplicando alguma coisa? É você ficar injetando alguma coisa? Será mesmo? Então são coceiras diferentes, a gente precisa de estratégias diferentes. E aí que vem o terceiro tipo da coceira. E esse tipo de coceira, gente, foi o tipo de coceira que pra mim foi o mais taxado em todas as minhas experiências práticas com doutores de animais alérgicos, que é a coceira pela falta de manejo inadequado. Então o doutor de animal alérgico, ele é um doutor que ele não tem uma clareza sobre o que ele precisa fazer. O doutor que nem sabe que o animal dele é alérgico, ele não sabe é nada, ele faz tudo igual todo mundo faz. E o pequeno alérgico, por mais que ele não manifeste desde criança, ele vai ter uma pele diferenciada. E se você tiver essas informações que os meus alunos têm, tratando e manejando esse animal que ainda nem manifestou nada, mas que vai manifestar em algum momento, se você estivesse tratando ele como ele deveria ser tratado, o manejo dele, como a pele dele precisa, provavelmente você ia ter até dificuldade de entender se era alergia. Porque ia ser uma coisa pequena, mínima, ia ser uma coisa assim que não ia estar dentro dos seus padrões. Então o manejo ali tem uma importância enorme. E eu te digo isso porque anteriormente, antigamente, eu atendia no consultório físico, hoje não mais por opção. Hoje eu treino pessoas, hoje eu treino tutores. E antigamente era onde eu tinha os meus estudos de caso físicos, práticos, onde eu estava ali acompanhando o processo todo. Hoje os meus estudos são à distância, os meus alunos, a maioria eu não conheço fisicamente, salvo as monitoras de classe A, mas a maioria eu não conheço. Então é tudo à distância, a gente coleta dados, é muito informativo. Mas antigamente era aqui, estava no computador, olhava, cheirava, colocava no microscópio, tudo no passo a passo. Então o que acontecia? Eu tinha um paciente que ia me visitar e dali 30 dias, tradicionalmente, a gente tem um retorno. Entretanto, tutor, nesse retorno era o momento que eu poderia avaliar as minhas teorias. Então o método que eu criei, o método do IBP, ele nasceu no consultório, então eu já testava ele no físico. Então eu tinha a possibilidade de avaliar aonde eu poderia ajustá-lo. Então no retorno eram as épocas que eu conseguia fazer isso melhor, porque era onde eu tinha o feedback do doutor. Entretanto, eu comecei a categorizar os tipos de coceira. E esses três tipos de coceira, eles eram claros para mim, porque aconteciam três situações diferentes das muitas, né? Mas vamos focar nessas três aqui. Primeira coisa, o doutor, ele voltava, nesses casos de retorno que eu estou falando, é quando a gente não tinha um sucesso 100%, ou eu não tinha uma melhora tranquila, era uma melhora frustrante, era uma melhora que estagnava. Ele não tinha o resultado que ele queria, resumindo era isso. Então eu pegava esse perfil de doutor e queria entender por que que não funcionava para ele. E aí eu defini esses três tipos de situações que aconteciam. Então primeiro, um que era a exposição do gatilho, esse animal ainda estava sendo picado, ou esse animal ainda estava comendo algo indevido, ou esse animal ainda estava em contato com alguma coisa. Então esses são os tipos de alergia aqui no canal também, a gente tem vídeo falando dos tipos de alergia, a DAP, a DAC e a HA. Então se esse animal está sendo picado, ele vai estar perto por uma suspeita de alergia picada, ele não tem um repelente, como é que a gente vai saber? Então esse já era uma questão, pô, tu não está fazendo repelente, então a gente tem que continuar pensando em alergia. Até tu fazer o repelente, a gente começa a descartar. Então esse é uma, é o método que eu utilizo para diagnosticar, o descarte, e nele eu criei uma ferramenta chamada GPS do animal alérgico. Bom, segunda coisa que acontecia, esse doutor ele continuava mexendo na alimentação, ou ele estava com uma alimentação muito suja, ele botava muita coisa misturada, ele estava fazendo múltiplas trocas, ele misturava um pouquinho aqui, o animal não queria comer, então tinha muito disso, não estava uma dieta limpa. Não era ainda o momento de um teste alérgico, não era o momento ainda de trocas alimentares, mas era o momento de enxugar alimento. Eu sempre falava isso, galera, vocês têm que enxugar alimento agora, vamos dar uma secada aí. Ah, Thaís, mas ele não faz enriquecimento ambiental. Ponto. E o terceiro tipo era quem estava em contato com alguma coisa. Então, quem estava em contato com alguma coisa era o que? Eu já sabia que o manejo não estava bacana, que é o terceiro tipo de coceira, acabei de falar. Beleza, então. E o segundo motivo, Thaís, era emocionar. Então, quando eu senti o doutor voltar carregado, aquele doutor mini isento, que só reclama, que só, ai, minha vida é uma desgraça, o meu é o pior de todos, toda aquela energia densa, que deposita tudo ali na situação que está. Então, quando eu senti esse tipo de comportamento, esse tipo de presença, eu já sabia que não tinha sido feito outra etapa da prescrição que é fundamental, porque eu já sabia do engatilhamento psicológico. Eu já sabia. E quem eu não sabia, eu suspeitava, já ia na receita também. Então, na prescrição tinha técnicas para trabalhar emoção, tinha técnicas para trabalhar trauma, tinha técnicas... Ah, mas eu não sei disso aí não, doutora. Sabe assim, tipo, não dá valor? Então, mas era um outro tipo de situação que engatilhava a coceira. Se o animal tivesse ansiedade, não foi feito a medicação, o tratamento da ansiedade. Então, não adiantava só os banhos, ele ia melhorar parte do processo. Né? Então, como eu disse, não é milagre, é método, tem um passo a passo. E depois disso, a gente tinha a falta de manejo. Então, às vezes, era aquele tutor que não tinha feito a quantidade de banho necessária, ou então, 100% da análise só na prescrição. Ah, a Thaís passou um antimicrobiano por quatro semanas, três banhos na semana, quatro semanas. Cara, mas a pele não tá mais infeccionada, será que tu precisas manter o antimicrobiano? Será que tu precisa manter assim? Então, era aquele tutor que não queria fazer uma análise individual. Era o tutor que só pegava a receita e copiava e colava, ou, tipo, passava os panos, né, fazia a primeira vez e achava que já sabia como era pra fazer e deixava a receita de lado e não acompanhava. A minha receita, gente, tinha quatro a cinco páginas. Aí a pessoa decora tudo, não decora. Então, eu sentia que não tinha o capricho do manejo ou o critério do manejo. Esse era outro ponto que me fazia entender por que esse tutor não tinha tido resultado. Bom, então, sabendo disso, a gente sabe que se a coceria lá perto, o que o tutor vai fazer? Ele vai diante de terapias que ele conhece. E quais são as terapias mais usuais hoje em dia? Corticoide, apocoel e citopoint. Prednisolona, dexametasona, predizona. Essas são as bases de corticoides. Apocoel, óculacitinib. Então, tem gente que não compra apocoel, mas compra similar. Óculacitinib e tá manipulando, é a mesma função. Citopoint, esse eu ainda não vi nenhum similar, mas ele é uma, ele inibir uma embeleocina, né, ele é um anticorpo monoclonal. Então, ele auxilia no processo do corte da coceira. Só que esses três de tucujo aqui, assim como o ou, esses aqui são os mais. Porque eles são que, são oferecidos meio que de forma contínua, né, seis meses fazendo. Ai, mas hoje eu não dou, dois dias eu não dou. Cara, tu tá fazendo contínuo. Tá quebrando, mas tá fazendo contínuo. Ai, Taís, mas eu dou a cada três meses. Tá dando contínuo. Eu dou toda vez que tem crise, tu tá dando contínuo. Tu tá dando intervalo muito pouco, tu não tá tirando toxina, tu não faz o sistema DDI. Então, tá dando contínuo. Ponto. Tá? Então, são produtos que eles vão trazer pro tutor a dependência psicológica. Eles são as muletas da alergia. Que isso, Taís? Meus alunos sabem muito bem o que é isso. Eles têm que ter roubo da muleta da alergia. Te apoia e tu vai andando só de muleta. Tu até pode andar sozinho, mas tu não anda. Porque tu tem uma muleta. Então, quando o tutor ele não tem conhecimento, ele fica com medo. E aí ele volta pro quê? Porque ele conhece. Isso é natural do cérebro, tá? Nada de errado contigo. Só que tu tem que mudar. Tem que mudar do que tu tá fazendo agora pra uma coisa que tu nunca fez. Porque só quando tu fizer uma coisa que tu nunca fez é que você vai ter resultado. Então, eu vou sair dessa dependência dessa muleta pra eu vou me virar sozinha. Joga a muleta é fora. Porque se ela estiver na tua casa, tu vai pegar ela. Ai, hoje eu tô... Hoje a minha vida tá uma desgraça, meu Deus. Vou dar remédio. Toma. Aí o que acontece? Efeitos colaterais. Imunossupressores. Tu vai ter vômito, diarreia, muito xixi ou para de fazer xixi, bebe muita água, o animal fica inchado, começa a comer pra caramba. Sintoma neurológico, gente. Convulsão. Já vi casos. Então, a gente tem situações que elas não vêm na bula às vezes. Esses que eu citei, a maioria tá na bula, mas tem coisas que não vêm na bula. É o efeito colateral que cai no teu animal, que ninguém acredita. que a maioria dos profissionais não sabe por que é individual. Ele não conhece o teu animal, ele não acompanhou os casos, mas tu sabe tudo, a vida toda. Então, essa é a responsabilidade do tutor. Então, sabendo que elas são muletas e você tem que tirar a muleta pra coordenar sozinha porque você tem pernas e condições pra isso, basta querer, a gente tem que compreender que continuar nessa mesma atitude vai ter consequências lá na frente. O liga e desliga da medicação, ela tem um preço. Ah, mas na bula diz que não tem efeito colateral. É individual. É individual. Lembra disso. Existem casos e casos. Se você acompanhar aqui no canal, você já vai ver tutores em comentários aí falando de histórias deles com situações particulares e peculiares. Então, beleza. Então, não dá pra fazer só que esses benditozinhos aqui, eles engatilham o ciclo da coceira. Eles engatilham o ciclo vicioso do processo elétrico. Porque como o tutor ele não tem o conhecimento, o que ele tá fazendo? Ele tá voltando pra onde ele sabe. Quando ele faz isso, ele acostuma o cérebro dele, isso é um hábito, ele acostuma o cérebro dele de que ele sabe como desliga e liga. Então, ele relaxa. E o animal que tá em controle, ele tá em manutenção. Se tu não fizer manutenção ou manejo adequado, tu vai disparar um tipo de coceira. Tá vendo? Uma coisa liga a outra. Então, você tá dentro de um ciclo preso e você tá jogando combustível. Tá jogando gasolina no fogo quando você dá um remédio. Porque quando você tira, o sintoma vai voltar. Tu não sabe o que engatilha a crise, tu não tá fazendo manejo, tu não sabe nem se é psicológico. Então, tu vai jogando combustível na fogueira. Acabou o remédio, o sintoma volta. Ai, meu Deus, não sei o que fazer. Volta pro remédio. Melhora o sintoma. Acabou o remédio, o sintoma volta. Ai, meu Deus, não sei o que fazer. Só piora. Porque o sintoma vai ficando crônico, o remédio vai quase não funcionar. Vocês sabem o que eu tô falando, né? Quem não tá nessa fase ainda, quem não tá aí na terceira, quarta fase da jornada, fica ligado nisso. Porque é igual pra todo mundo. É só questão de tempo. E o que eu tenho que fazer então, Thaís? E pelo amor de Deus, já entendi tudo que tu falou. Já entendi que tem mais um tipo de coceira. Já entendi que isso aí é algo que tu viu com os teus próprios olhos dentro de consultório, que é real. Já viu com um monte de pessoas diferentes e casos diferentes que realmente não tem pra onde ocorrer. O que que eu faço, mulher? Vou te contar. Você vai fazer o seguinte, você vai começar a registrar possibilidades. Então, pega lá um caderninho no digital, onde tu quiser, começa a registrar as possibilidades. Tenha o costume de anotar as coisas. Se você não anotar as coisas, você vai esquecer. e tudo que acontece é uma pista. Por exemplo, o teu animal tem uma suspeita de alergia alimentar, mas é só uma suspeita. E aí, um belo dia, você saiu de casa e quando você voltou, ele tava de um jeito, quando você saiu, ele tava de um jeito, quando você voltou, ele tava terrível, ele tinha feito um buraco na perna. E aí, pelo amor de Deus, se tu não sabe o que fazer, tu vai pra onde? Tu vai pro remédio. Se tu é um autor classe A, tu resolve a parada sem remédio, controla a crise e volta pro teu caderno, anota o que aconteceu ou então vai ler o teu diário e vê o que foi que aconteceu. E isso aconteceu com uma aluna minha, a Úrsula, a doutora do Simba. Ela teve uma saída, Simba tava maravilhoso, já tava controlado, ela saiu, quando ela voltou, ele tinha feito um buraco, buraco, ele é um show show, tá, adulto. E ela conseguiu controlar, né, ela tem o tiguerra dela já montado, já com tudo muito definido, tem live dela aqui no canal também, lá no meu Instagram, é, papo.tutor.classear, ela contando a jornada do controle dela, é muito legal, ela usa um muito caseirinho, mas o fato é que, horas depois, ela conseguiu encontrar o gatilho, horas depois, tem gente que tá aí há anos e nunca conseguiu nem, foi que aconteceu? E horas depois ela conseguiu, por quê? Porque ela tava ali com o diário dela, já tava com todos o esquema, ela já sabe todo o processo, usa todas as ferramentas do avô dela, ela tem tudo, e aí, horas depois, ela descobriu que alguém tinha dado uma linguiça pro Simba escondido. Uma linguiçinha, uma linguiçinha. Quando ela voltou, olha o rumo na bunda dele. Então, galera, vou até colocar aqui pra vocês. Tá aqui, ó. Então, é isso que eu quero mostrar pra vocês, que a independência, ela existe, só que tu tem que ter clareza do que tá acontecendo. acontecendo. Então, primeira coisa que tu tem que fazer, anota. Segunda coisa que tu tem que fazer, tem que equilibrar a emoção. Porque se tu chega na tua casa, com uma úrsula, e pega um buraco desse na bunda, tu ia direto medicar. Tu ia ficar desesperado, agoniado, puro sangue, mas ela já viu essa lesão, ela já tratou essa lesão, ela tratou coisa pior do que essa lesão, na verdade. Olha como é que o Simba ficou na penúltima crise dele. Penúltima. desde que a gente se conhece, ela já teve três. Essa aqui é, essa que eu tô falando pra vocês é a última. Então, ela já tratou, ela já recuperou, ela já fez o que ela tinha que fazer, porque ela tem as ferramentas, é um método, não é milagre, parece milagre, né? Ai, o antes e depois e tal. Cara, como é que tu fez isso? Ah, ela vai te explicar o passo a passo que ela fez. Então, é isso que vocês precisam entender. Então, registrem pra terem clareza do que que tá engatilhando. Segunda coisa que vocês têm que fazer, equilibrar a emoção. não dá pra surtar diante de uma crise. E a gente só não surta quando a gente tem conhecimento. Se a Úrsula não soubesse a fórmula, se a Úrsula não soubesse a tria de do animal alérgico, se a Úrsula não soubesse o GPS do animal alérgico, ela ia surtar como ela já surtou muitas outras vezes antes da gente se conhecer. Porque o Simba também ficou praticamente careca. Tá? E terceira coisa que vocês têm que fazer, você tem que utilizar a fórmula do controle. Então, como é que eu vou lidar com o emocional, como é que eu vou lidar com a suspeita se eu não souber ter tranquilidade no processo? Se eu não souber dar alívio e conforto pro meu animal, porque eles são inconsequentes como uma criança, vão coçar enquanto tiver coçando. E a coceira engatilha a coceira. E se engatilha a coceira, a gente vai ter uma piora do sintoma em horas. Tá? Então, você tem que utilizar a fórmula do controle. Eu também falo dela aqui no canal, você pode assistir, que ela é uma outra aula mais profunda que tem outras subferramentas que são, assim, o passo a passo pra você escolher o que usar, quando usar, até quando usar, a frequência de uso. É uma fórmula, uma ferramenta top. E assim, galera, o que eu quero dizer pra vocês é que a alergia, ela não precisa ser aquele bicho de sete cabeças. Só que ela não é um bicho de sete cabeças quando você entende os conceitos dela. E assim, claro, sentar, estudar artigo e fazer uma faculdade é um tempo que você não demanda, talvez não seja do seu interesse isso. Então, foi por isso que eu criei um método. Eu senti essa necessidade com o meu cliente e eu passei a desenvolver um método dentro do consultório. Então, eu gostava de atender alérgico, eu sou uma pessoa alérgica e eu já fui doutora de um outro alérgico, o Benjamin, hoje eu sou doutora pela segunda vez de uma outra alérgica, a Lala Maria, ela é idosa e tenho experiência prática, vivência como doutora, como profissional e agora como experte. Agora não, já tem bastante tempo. Então, eu trago pra vocês essas ferramentas pra que eu possa te mostrar um segundo caminho. Não é só o caminho convencional, não tem que ser essa loucura que você está vivendo, mas você tem que entender os conceitos. É como um jogo de xadrez. Como é que você vai jogar xadrez com uma pessoa super experiente? Como é que você vai jogar uma partida de xadrez se você não sabe as regras do jogo? Não dá, cara. Pra que que serve? Qual é a função da rainha? Qual é a função do peão? Qual é a função do cavalo? O que que cada um faz? Eu vou fazer uma jogada de peão pra uma rainha, eu tenho que ser muito bom em regra. Eu tenho que ter muita prática pra fazer uma jogada inesperada ao meu opositor. Quem é o meu opositor nesse caso? São as crises. tu tem que ser bom sobre as regras da alergia, as regras do controle. É isso que vai te fazer ter domínio e não surtar diante de uma crise. É isso que vai te fazer ter clareza e não perder teu tempo, investir errado. Faz um cálculo aí de quanto você já gastou até agora. Coloca aqui embaixo nos comentários pra mim pra resolver crise de forma convencional. Não digo nem pelo preço, gente. Eu digo pelo resultado que você tá tendo. Tá bom mesmo? Se tivesse bom, você não tava aqui, né? Concorda? Quando eu atendia no consultório, eu quis ir pra área da alergia porque de a cada 10 pacientes que eu atendia, 7 se coçavam. É surreal a quantidade. Então, você tem que compreender que coceira, ela é normal até que ponto. Qual é o grau da minha escada da coceira que tá dentro do normal ou já é patológico? Se é patológico, o que que tá acontecendo? Será que eu preciso gastar tudo isso com exames pra chegar no resultado que eu quero? Então, foi por isso que eu decidi dar esse passo diferente porque eu queria fazer diferença na tua vida. Agora, a escolha é tua. Eu posso te ensinar. Você quer aprender? Então, esse foi o nosso Hora do Tutor e eu falei aqui sobre as três formas que você pode utilizar para acabar com coceiras instantaneamente. Você já sabe que tipo de coceira o seu animal tem? Suspeita de alguma? Coloca aqui no comentário também. Tá bom? Seja bem-vindo à nossa comunidade e vamos que todo mundo tem condição de controlar o seu animal sem sair de casa. E vamos lá. E vamos lá. Tchau.